As camisas do centenário do Santos, vou mostrar essa aqui, depois vou mostrar uma azul, num outro programa, é uma coleção bastante apagada frente a outros clubes. O Santos lançou basicamente três modelos que não diferenciavam basicamente nada, a não ser 1912, 2012, aqui com a coroa e com os dois títulos mundiais do Santos. Mas, tirando isso, você não fala que é uma camisa comemorativa, uma camisa do centenário. Cadê o dourado? Toda camisa tem dourado, centenário. Cadê o dourado? E aí ele lançou o uniforme 3, o uniforme azul, bastante, não apenas polêmico, como também bastante diferente, e polêmico porque era diferente. A época gloriosa do Santos. Esse modelo é um modelo de um jogo único, né? Camisa do centenário é um modelo de um jogo único. Porque o Santos, como o Corinthians, cara e impossível de colecionar, porque é muito patrocínio diferente. Esse caso foi apenas o caso, Criança e Esperança, de um jogo. No dia 4 de agosto de 2012, o Santos enfrentou o Atlético Paranaense. E usou esse modelo apenas nesse jogo para enlouquecer os seus colecionadores, né? Com o patrocínio Seara, que acompanhou o Santos naquele ano. A lista bem fina, o que sempre valoriza o modelo mais do que a lista grossa. Mais caracterizado com o futebol mesmo, com o início do futebol, a lista mais fina do que a lista mais grossa. É, bordado, aqui na época autêntica e numerada a camisa. E essa camisa foi um modelo usado pelo Giva, nesse jogo do Criança e Esperança com o Core Plastic Tubas e Conexões. Eu peguei uma coleção grande de camisas do Santos, que eu vou mostrando aqui, aos poucos, começando por essas duas aí do centenário. Acho legal, mas eu acho que podia ter uma outra forma, acho legal ter sido todo preto, entendeu? Preto facilita a colocação do patrocínio, isso aqui é transfer, é transfer, é transfer. Mas eu não sei, eu queria ver essa camisa com essas listras todas aqui, sabe? Se ela fosse tudo, se ela não seria mais bacana. Eu não tenho a opinião formada. O que eu sei é que esse número é horroroso, né? Esse número que é... Cara, esse aqui é um H, esse aqui não é um 8, entendeu? Esse aqui é um H que teve algum defeito, sei lá. O H teve uma deformação física e que virou essas duas perninhas aqui, que estão as perninhas pra dentro. Acho muito ruim. Acho muito ruim. Não sei por que esse número aqui é laranja, sabe? Se ele poderia ser branco ou, sei lá, cinza. Não sei. Não, 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 não sei. O fato é, a coleção de 100 anos do Santos ficou devendo, né? Quem sabe os 150 anos, os 200, quem sabe a gente vai ter uma coleção melhor, 200 anos. Eu acho que eu não vou estar aqui pra ver e nem você. É isso aí. Muito obrigado.